Bom, eu já contei aqui pra vocês o dia que eu conheci o DuduBeter, o BianoBeter e afins, mas bom, hoje eu deixei de contar naquele vídeo lá, quando eu gravei com o DuduBeter a primeira vez, meus amigos, então como eu deixei de contar, eu decidi, porque eu não vou contar nesse vídeo aqui, então vamos nessa, aproveitar o embalo do último vídeo já pra gravar. Mas enfim, só um like antes desse vídeo começar, por favor se inscreve nesse canal, vamos chegar aqui, 40 mil inscritos, bora, 40 mil inscritos pra depois a gente ir rumo a 100 mil, e é isso, também assisti esse vídeo aqui até o final, porque senão o YouTube corta o meu alcance, se cortar o meu alcance, você já sabe, o Robéry aqui acaba se ferrando um pouco, né meus amigos? E deixa o like também, porque eu vou aproveitar e vou pedir tudo de uma vez, mas bora pro vídeo. Bom, primeiro eu preciso dar um contexto de como eu gravei pela primeira vez, vou dar um contexto então. O ano era 2018 e eu decidi criar uma conta no Discord, né meus amigos, e a primeira coisa que eu fiz foi entrar obviamente no grupo do Discord da ADB, ok? Não era da Família Beteiro ainda, era da ADB, beleza, eu entrei lá. Pouco tempo depois, o grupo da ADB acabou sendo mudado e fizeram o da Família Beteiro, que é o que tem hoje nas descrições do vídeo do Dudu, do Biano, algo assim. Ano 2018, época de Copa, beleza, e naquela época o Biano e o Dudu ainda gravavam tarde, meus amigos. Férias, algo tipo meia noite, uma da manhã, duas da manhã, ainda era assim, mas depois deu uma mudada obviamente, hoje em dia gravam muito mais cedo e eles também dormem muito mais cedo, essa tem a diferença. Mas enfim, eu já estudava de manhã, então vocês já sabiam que pra eu participar de um vídeo quando eles chamavam a galera, era meio que difícil meus amigos, somando que chegou as férias de julho. Férias de julho, acabei falando errado. E obviamente com as férias de julho eu podia dormir muito mais tarde agora, opa. Mas enfim, aí foi seguindo o contexto, somando que daí beleza, mas vocês tinham que lembrar, alguns vão lembrar, outros não, como era o grupo do Discord na época. O grupo do Discord era mais ou menos assim, tinha o chat serve VIP, calhack, também tinha os cargos de prismática, que hoje é beteiro, tinha admin, moderador, ajudante e pererê pão duro, padrão né meus amigos. Beleza, foi seguindo, de boa, tranquilão, OBK, beleza. Mas daí esse grupo do Discord, obviamente, hoje ele não era tão diferente como é hoje. E o chat, enfim, você já deve saber o motivo, porque ele não tem mais chats, mas era importante, porque eu era muito ativo no grupo do Discord, eu era muito, muito ativo mesmo. Eu tinha muito level lá, eu era um dos top 5 com mais level, eu acho que eu tinha level 46, quase 50, alguma coisa assim. Eu tava no top 5, se eu não me engano, eu tava rumo a chegar em primeiro naquele grupo. E a gente também fazia eventos com o pessoal no chat avisos, a gente realmente tinha cargo de diretor de eventos, essas coisas pra fazer eventos com o pessoal. Alguns davam premiações, tipo um cofre no Diablo Break, que na época era muito popular, outros davam Robux, quem podia, mas enfim, foi basicamente isso. Uma vez eu cheguei a oferecer um prêmio de doar 5 Robux pro pessoal pra comprar a camisa do Dudu Beteiro, que ele usa até hoje, né, pra quem não sabe. Mas enfim, basicamente eu tava muito ativo, beleza, né, tranquilo, tranquilão, vamos lá, continuo ativo, Pererê Pão Duro. E a cal gravação, que vivia fechada geralmente para quem era membro comum, abriu, meus amigos, abriu. E daí eu entrei lá, no embalo, eu só entrei, eu só peguei e entrei, beleza. Eu entrei, tranquilão, beleza. Aí não deu um minuto, eles deram um Everone falando que iam chamar pra gravar, ok? E o jogo em questão, eu nem sabia qual que era, era o Rogue Goals. Na época eu nem sabia que esse jogo existia, e se você até hoje joga Roblox, você não sabe que jogo é esse, que jogo é esse que eu tô falando. Fica tranquilo que o editor tá colocando na tela aí agora, é basicamente esse jogo aí que a gente foi jogar, beleza, né, seguindo aí a história, beleza. Tranquilão, a gente trolindo o jogo, só uma onda que pra fazer um papel específico, precisava de alguém que ficaria ali, tipo, numa esquina, beleza. Como eu não sabia nada do jogo, eu só cheguei numa montagem de mais dois minutos que tava comigo, e beleza, a gente ficou numa esquina lá. E daí o Biano tava passando pelo mapa, ele veio e chegou em mim e perguntou, ô, Rogério, você tem microfone? Eu tinha, obviamente, respondi, meu microfone era horrível, muito baixo na época, então, beleza, né. Fui seguindo de boenas e falei que tinha. Fui desmutado no grupo do Discord, eu falei alguma coisa ali, eu deixei o microfone bem baixo pra não ter ruído nenhum, na verdade o meu áudio ficou muito baixo. E esse daí sou eu, tá, o de camisa azul aí, meio com gradiente, é esse daí, tá, sou eu, sou eu. Cabelo preto, olha, era horrível, era horrível, era horrível demais o meu negócio, mas enfim. Aí vocês vão ficar agora com o trecho que eu participei, beleza, só pra deixar mais contextualizado. Olha que bem ali, galera. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ei, 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 não, 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 peraí, 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 calma, nós somos da paz, nós somos da paz. Nós somos da paz. Não queremos treta, não. Vocês não querem treta, mas a gente quer. Esse foi o primeiro vídeo que eu participei do do Beteiro, nossa, cara, foi muito bom na época, beleza. Depois que eu não tenho uma gravação, a gente ficou conversando e calma, foi muito, mano, foi muito legal, foi muito bom mesmo. Eu gostei muito e basicamente foi essa aí a primeira vez. Depois, naquela época, eles só faziam historinha. Aquele período de julho só tava saindo historinha. Era muito louco mesmo. E basicamente foi isso, meus amigos. Saindo historinha a doido e foi a primeira vez que eu participei. Então, é basicamente isso aí. Ficou muito divertido mesmo, tá? Gostei bastante. Mas, basicamente, foi essa a primeira vez que eu participei falando, beleza? Eu participei falando. Essa foi a minha participação aí. Aí, continue aí. Tô até hoje, beleza? Mas, muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo. Até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, fui. E aí, hoo! E aí, hoo!